Ao Vivo Quando me perdi na solidão Você apareceu, me deu a mão Sou complicado, não tem nada errado Se existe amor Sei que você tem um compromisso É difícil continuar sabendo disso É um caso antigo, amor proibido Eu e você Mas a gente se encosta e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo, fica junto pra valer É uma loucura Esse mal sem cura Amar você Mais uma vez, mais uma vez Mas a gente se encosta e deixa o amor acontecer A gente vai quebrando, fica junto pra valer É uma loucura Nossa senhora Esse mal sem cura Amar você É um porrão, André Ribeiro Quando me perdi na solidão Você apareceu, me deu a mão Sou complicado Sou complicado Não tem nada errado A gente quebra tudo, fica junto pra valer É uma loucura É uma loucura É uma loucura Esse mal sem cura Amar você Mas a gente se encosta e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo, fica junto pra valer É uma loucura Esse mal sem cura Esse mal sem cura Olha que ama você Amar você Olha a moça